Como o pedido de vocês é uma ordem, vocês votaram nos stories, então bora aprender essa orquídea. Nós vamos trabalhar com o branco na área mais clara, também com a mora na parte mais rocheada e com o vermelho carminho na parte mais vermelhada, puxada para o rosa. A gente vai fazer isso em várias pétalas. Notem que cada pétala é de um jeito. Por isso mesmo a gente tem que trabalhar sempre detalhe por detalhe, pincelada por pincelada. Notem que cada pétala tem a sua característica e a gente tem que pintar uma por uma. Para preencher eu estou usando o pincel chato 454 e para fazer os detalhes, principalmente os cisquinhos, estou usando o 421, aquele pincel mais molinho. Para a parte mais do miolo a gente vai trabalhar o amora e também um pouquinho de branco na ponta. E sempre fazendo os detalhes com o pincel fininho. Já para essa parte do miolo eu preenchi com púrpura e com púrpura ainda úmida eu fui fazendo alguns detalhes mais claros com o branco. Vou sombrear também com um pouquinho de nada do amora, só para deixar aquele toque de sombra, tá? Já para o miolinho, esse bem miolinho, eu preenchi com o branco e um pouquinho do areia. Depois a gente vai fazer alguns detalhes com o nosso púrpura e também usando o filete. Vai fazendo pontinhos não padrões, ou seja, não é para ficar um igual ao outro, tá? Lembrem-se, quanto mais detalhes a gente colocar, mais realista e mais linda a sua flor vai ficar. Gostou? Já salva esse vídeo para fazer depois. Tchau, tchau!